e fala galera seja bem-vindos a mais um vídeo no canal nesse vídeo aqui eu vou te mostrar para vocês quais bombons que vem na caixa da garoto atualmente em 2024 galera lembrando que dependendo do ano que você esteja vendo pode ser que tenha mudado que eles mudam coloca outros bombons ou tia faz mudanças beleza bora lá eu não comi nenhum ainda eu abri essa caixa agora e ainda não comi nenhum então mostra para vocês ó veio 16 bombons que eu já contei né galera eu vou enxilerar eles aqui ó um do lado do outro tá mostrando para vocês todos que veio ó e aí fica mais fácil para eu mostrar para vocês ó tá vendo e aí e aí e acabou galera vocês podem ver esse foi bom aqui veio ó dois quatro seis oito Dez Doze Quatorze Quinte Tá faltando uma Aqui ó, dezesseis Veio esses, vamos lá galera Ópera, esse de banana Esse de serenata Esse aqui Esse, 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 esse Esse, esse Esse, esse E é isso galera Quais que é o seu preferido? Deixa aí nos comentários Pra gente tá sabendo, beleza? Espero que a gente tenha dado a vida de vocês Quais bombons que vem atualmente Em 2024, lembrando, beleza?